Encontrei-te e fiquei perdida Com todos os meus amigos Deixei de fazer o que gostava Só para poder ficar contigo Vou lançar no espaço Todo o amor que resta no meu braço Deixa de pensar em mim Como se eu fosse doar Vou lançar no espaço Todo o amor que resta no meu braço Deixa de pensar em mim Como se eu fosse doar Já é tempo de ir embora E arranjar daqui pra fora Sem o teu olhar A censurar-me Vou desvir-me dos teus abraços Caminhar longe dos teus passos Aprender por mim Chega de promessas Basta de conversas Hora desafio Vou içar as telas Soltar as amarras do meu navio Vou lançar no espaço Todo o amor que resta no meu braço Deixa de pensar em mim Como se eu fosse doar Como se eu fosse doar Vou lançar no espaço Todo o amor que resta no meu braço Deixa de pensar em mim Como se eu fosse doar Si eu fosse do ar Ainda não 세o Ainda não te preocupa Você fala de mim Já é tempo de me ir embora E arejar daqui pra fora Sem o teu olhar A censurar-me Vou desfir-me dos teus abraços Caminhar longe dos teus passos Aprender comigo Chega de promessas Basta de conversas Horas a fio Vou enxar as velas Soltar as amarras do meu navio Vou lançar no espaço Todo o amor que resta no meu caso Deixa de pensar em mim Como se eu fosse tua Vou lançar no espaço Todo o amor que resta no meu caso Deixa de pensar em mim Como se eu fosse tua O amor que resta no meu caso O amor que resta no meu caso Deixa de pensar em mim